...de cowboy que presta uma homenagem ao universo da música sertaneja e a dupla Chitãozinho e Chororó. O longa conta a história de Luca, um cantor que no auge da fama retorna às raízes para reencontrar sua verdadeira inspiração. Vamos ver um trecho do trailer aqui dessa produção e solta pra gente, Bruno. Preparado? Eu te falei pra tirar o chapéu. Onde você vai? O pessoal... Eu ainda preciso de um tempo. Tempo? Tem muita coisa acontecendo por aqui e esse não é o melhor? Fiquei sabendo que tinha uma celebridade na cidade, mas eu não pensei que ele fosse perder seu tempo pra vir aqui me visitar. Passa pra mim. Vou te entendo. Aí, olha, esse cowboy que a gente tá vendo aí no trailer é o Gabriel Satter, um dos nossos três convidados aí. Gabriel, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Morning Show. Muito bem. Obrigado pela presença de nos receber aqui. É uma alegria muito grande estar com vocês. A gente tá aqui também na companhia do diretor do filme, o Gui Pereira, e do ator Guili Branco. Bom dia pra vocês. Legal ter vocês aqui com a gente, hein? Muito bom dia. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Gabriel, começar com você aí, vendo essa história do filme aí e sabendo de quem você é filho aí, né? O grande Almir Satter, pra quem passou batido por essa, começa te passando aqui uma batata quentaça aí, que é uma discussão atual, né? Voltada à música sertaneja, né? Música sertaneja hoje esqueceu as raízes? Você acha que tá muito comercial, o tal do sertanejo universitário? Qual é a tua opinião a respeito disso? Na verdade, todos os estilos musicais que a gente analisa atualmente sofreram mutações, né? E cada estilo tem a sua personalidade. É claro que o sertanejo raiz é um estilo dentro do sertanejo, um estilo próprio, assim como o folk, assim como o regionalismo, e assim como o sertanejo atual, que as pessoas chamam de universitário, ou neo-sertanejo, né? Então, o filme não é nem uma crítica em relação a isso, né, Gui Pereira? Comenta isso com a gente, que ele tem uma colocação muito boa quando a gente fala em relação a essas críticas, o pessoal está achando que tá acontecendo. E aí, Gui? Na verdade, o filme a gente não faz uma crítica ao sertanejo novo, mas faz uma crítica à sua perca de personalidade e identidade. Quando você começa a cantar música que não tem nada a ver com o que você gosta, com o que você faz, aí esse sim é o nosso... A identidade do artista, né? Isso mesmo, exatamente. É seguir a sua paixão, entendeu? Você fazer uma coisa que você gosta, você siga o coração, né? Simbolizado ali pela tirada do chapéu de cowboy, se eu entendi bem, né? Exatamente. É, bem colocado. É isso mesmo. E teve gente que mandou mensagem no Instagram do filme e falava, nossa, eu tive um empresário que mandava eu tirar o chapéu pra cantar mesmo. Então, tem isso, né? Mas é curioso, porque a música que gerou e fez com que a evolução, digamos assim, né, em todos os sentidos, não aqui entrando em juízo de valor, mas a caminhada da música sertaneja até chegar aonde ela tá, o próprio gênero que originou, hoje dentro, ele é um subgênero dentro do próprio gênero que ele sempre foi, não é? É verdade. Isso é curioso de observar. Vamos lá, Paulinha. É, eu queria saber onde que mora essa homenagem a Chitãozinho e Chororó no filme. Ela tá presente na trilha sonora. Todas as músicas, tirando as músicas do protagonista, são canções de Chitãozinho e Chororó, que ganharam uma roupagem nova que o Lucas Lima fez pro filme. Sim. E também, o meu personagem, o Lucas, em um momento bem importante do filme, ele vê uma imagem dos ídolos dele, no caso, Chitãozinho e Chororó, e resolve dar um tempo naquela carreira comercial que não era mais a realidade dele quanto a felicidade. Mas é engraçado, né? Porque o Chitãozinho e Chororó e toda aquela geração também já eram vistos, às vezes, como, nossa, eles estão comercializando demais a música sertaneja raiz, agora esse sertanejo romântico aqui mudou tudo. Não, mesmo porque eles foram os pioneiros em colocar instrumentos, guitarra na música sertaneja. É verdade. Mas eu acho que eles são uma dupla que eles transparecem isso, eles transcendem isso, né? Eles conseguem gravar o que eles gostam sem perder a identidade, que é geralmente o tema do filme. Mas, sim, eles foram muito criticados na época de colocar guitarras no sertanejo, mas, digamos que eles foram pioneiros, são os Bob Dillons da música sertaneja. O Gui e o Gui também, qual a relação de vocês com a música sertaneja? O Gabriel, a gente tem a ideia, né? Que veio pelo DNA da do pai e tal. O Gabriel imagina, só pode imaginar. E vocês? Eu cresci no... Eu sou de São Paulo, do bairro da Moca, mas eu tenho família em Jaguariuna. Então, todo final de semana, todas as férias eu estava em Jaguariuna. Inclusive, a gente filmou parte do filme em Jaguariuna. Sim. É, ele cresceu, né? O Gui Pereira cresceu com música sertaneja em volta dele. Eu não. Pra mim foi um aprendizado estar nesse filme, porque eu fui exposto, né? Esse estilo lindo. Eu me apaixonei, realmente. Eu cresci nos Estados Unidos um tempo e, inclusive, me mudei pra fora. Eu tinha 18, 19 anos. Então, eu não tinha muito contato. Eu gostava, mas agora eu gostei muito. Sim. Estar envolvido nesse projeto, com tantas participações fantásticas. Fazendo um caminhoneiro muito emblemático nesse momento. É, eu não canto, né? Mas estou lá, né? E o Gabriel Sater dá um show. Olha só. Imagina. Amigo falando aqui. Depois eu pago aquela pizza, né? Fala, Caio. Eu morei dois anos, três anos atrás no interior e eu ouvia muito as músicas do seu pai, o sertanejão Raiz, vários outros. E eu acho que tem que... Pra mim, não tô fazendo crítica a ninguém também. Eu gosto de ouvir música que tem a ver com o ambiente que eu tô, com a situação que eu tô e tal, e era a minha companhia. Agora, você entregou um CD pra gente aqui. Eu tô vendo que você não trouxe um violão. Exatamente. Eu peço desculpas pra você. Eu prometo que eu volto. Como é que você vem aqui sem o violão, rapaz? É que eu tô sem voz, gente. Eu tô duas... Olha aqui, minha boca tá arrebentada porque minha imunidade acabou. Eu tava sem voz ontem à noite. Fiquei com medo de vir cantar mal pro Edgar nunca mais voltar. Eu trouxe o disco que é ao vivo. Acontece, liberta mesmo. Não teve overdub aí. É ao vivo mesmo. Desculpa, esse é o antigo, tá, Edgar? Só pra ver. Esse aqui. Esse é o mais recente. Sai agora, mês que vem. E com isso, eu quero voltar depois com o violão, com o músico, o que vocês quiserem pra cantar como vocês merecem, né? Com o melhor de mim, né? Vocês fazem uma crítica ao músico que não toca a sua própria verdade. Qual que é a sua verdade dentro do sertanejo? É mais pro sertanejo é um raiz ou pro sertanejo pop de hoje em dia, o universitário que fala? Sim, eu não conheço e não domino o sertanejo atual. Não é uma linguagem que eu conheço. Tanto que pro filme eu tive que fazer um laboratório bem intenso. Pesquisei mais de 50 duplas mesmo pra compor o Luca e aprender a cantar esse estilo que é diferente. Uma voz diferente, uma voz, né? Uma colocação vocal também. Tanto pra falar, tanto pra cantar. Só que quando o Luca começa a resgatar a origem, a identidade dele real, que ele mais ama, é mais próximo da minha realidade musical, que é mais é o folk. Meu pai acha que é mais folk do que sertanejo. Lógico que dentro do universo de shows que a gente faz, a gente toca o modão do Tião Carreiro, né? Toca músicas que são presentes na cultura caipira, regional brasileira. Porque é tudo, como você falou, subgêneros, né? O sertanejo, dentro dele tem o regionalismo. Na minha parte, eu fui criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem a questão da musicalidade de fronteira, dos rasqueados, né? Toda essa influência latino-americana que é muito forte no trabalho do meu pai. Então a gente faz um som que meu pai sempre falou muito bem, que é sem fronteiras alguma pro mundo inteiro, um trabalho universal, mas que tem influência da música brasileira da MPB, do folk, como o Renato Teixeira, meu grande parceria e amigo, e da música sertaneja raiz também. E das coisas também da América Latina, Guaranias, né? Esse tipo de som que acaba influenciando. E é curioso quando você fala isso aí, e como as coisas vão se disseminando, teve um período em que um certo subgênero do rock foi classificado como rock rural. Sim! Aquele rock feito por Sa Rodrigues e Guarabira. Meu grande parceiro, Sa, hoje em dia. Então, e é curioso como essas coisas vão indo. Olha, mas eu não vou deixar o ouvinte passar em branco, o Gabriel. Você não trouxe a viola pra soltar o gogó aqui ao vivo? Mas eu volto, eu juro! Mas a gente tem aqui um trechinho aqui, vamos ouvir um trechinho de uma música? Essa, no caso, é Meu Lugar, olha, que tá no álbum anterior, né? Porque tá no filme Coração de Cowboy. Que é o Indomável, né? É que tem uma versão nova dessa música no filme. Quer falar um pouco da música enquanto a gente toca? Sim, eu li o roteiro do Gui Pereira e na hora que eu li o roteiro eu falei Gui, eu acho que tem uma música que tem a ver com essa cena. E curiosamente é uma das cenas mais importantes do filme. Um momento de muita emoção, não posso dar spoiler. Vale a pena assistir uma cena com o Jackson e com a Tyler, assim, que arrancou nossos fios de cabelo durante a gravação. Ele fez uma técnica muito especial, ele mandou eu fazer um take. Ele falou, você não para de tocar até o Jackson aplaudir. E avisou o Jackson, você não aplaude de jeito nenhum. Ninguém sabia disso, fiz 100 votos lá, Edgar. Todo aquele coach que eu fiz, aquela preparação intensa. Você não tinha deixa para parar de tocar então, foi rolando. Não, e fui rolando e olhando aquele homem, aquele pai, né? Aquela relação familiar super intensa e difícil que o filme retrata. E começou a vir aquela emoção da preparação. Tudo que eu olhava para ele eu lembrava, tudo que ele me culpou. E aí começou a vir, tanto que no filme tem uma cena que a vossa é totalmente embargada, é pura emoção. Espero que vocês assistam o filme. Aí o talento do diretor. Deixa eu só... Exato. Vamos levantar um pouquinho, Vini. Espera aí. Só para ouvir um pouquinho a música Meu Lugar com Gabriel Sater. Viver perto de você é achar no mundo meu lugar. Minha estrela guia Nas estradas da vida Chega Gabriel, você comentou agora, né? Dessa situação, dessa relação conturbada aí com o teu pai na ficção, né? Que é o Jacques Santos. Eu queria levar agora para a realidade. Como que foi nascer nesse universo sertanejo? Como é que foi... Como é que é a relação com o seu pai nessa caminhada aí que ele traçou nesse estilo sertanejo? Pois é. Eu tenho uma sorte muito grande de ter nascido uma família musical. Meu pai, meu tio, minha tia, todos cantam. Meu pai é um ídolo, né? Uma lenda da boa música brasileira. E desde pequeno me inspirei nele. Não tem como falar que não. É meu grande ídolo musical. E quando eu me tornei músico, nada mais natural do que querer também agradar ao pai e sempre fazer algo que fosse verdadeiro para mim e para a família. Ele sempre me ensinou. Filho, faça algo que seja verdadeiro para você. Não importe com ninguém. Mas ele é meu ídolo. Eu gosto quando ele fica feliz com o que eu faço. Não tem como ser hipócrita em relação a isso. Infelizmente, nos meus trabalhos musicais, ele apoia muito, me ajuda na prática. As pessoas acham que ele é meu produtor. Não é. Eu tenho uma carreira independente. Meu pai me ajuda com os conselhos, né? Vou ver as músicas. Já participou. Críticas. Exatamente. Muitas críticas. A gente é muito crítico na família inteira. Meu tio. Todo mundo olha. Faz direito aí, rapaz. Ele gostou muito do filme, né? Isso que é muito bem lembrado. Ele foi na estreia VIP. Ele é muito criterioso e muito crítico mesmo. Eu fiquei com medo. Mas eu sabia da importância do filme. Quando ele assistiu, ele ficou extremamente emocionado. Ele não é de chorar. Ele chorou assim. Ficou muito feliz. A família inteira com a cara lavada de emoção. Então, na verdade, é uma recompensa para mim e para o diretor que apostou em mim, que nunca tinha trabalhado no cinema. Como é que você chegou nele, Gui? Como é que você chegou no Gabriel Sater? Foi... Duas produtoras do filme começaram... A gente estava selecionando nomes que... Possíveis nomes. Inclusive você, Edgar. Não sei se você lembra. Poucos sabem, mas Edgar poderia estar nesse filme. Mentira, Edgar. Eu fiquei muito honrado com o convite. Aproveito para fazer isso publicamente. Esse meu agradecimento e... Eu me senti feliz mesmo. Mas eu me senti incapaz ao mesmo tempo de conseguir atender a altura. Eu achei... Eu já me tremi todo. Seria um empresário, não é isso? A gente ia ficar sem ninguém para apresentar o Mônio aqui no dia. É uma confusão tremenda. Eu acho que eu seria para fazer o empresário, né? Era o dono de um canal de TV. O dono do... Nossa, que lindo! Olha a cara, Edgar! Olha a cara! Será um sinal, meu povo. Próximo filme, vamos chamar o Edgar, hein? Mas eu agradeço muito a lembrança do meu nome. Mas eu acho que não nasci para isso. Mas o outro nome que está no filme, que você até citou, é a Tayla Yala. Qual que é o papel dela? Conta um pouco, Gabriel. Ela é meu par romântico na trama, né? E uma... Você é bobinho, né? Não, quem escolheu foi o diretor. Felizmente, porque ela é uma atriz, assim... Todo mundo conhece ela para a Tayla. É uma celebridade, né? Sim. Eu brinco com ela, a popstar é ela. Mas ela é uma atriz de muito fino trato, de muita sensibilidade, muito conhecimento, estuda muito. E a gente teve uma química muito séria, muito presente no filme, vocês vão poder ver. Ela me ajudou muito também durante as cenas, o Gui sabe disso. É porque você estava fazendo aí o primeiro papel como ator na vida. Exatamente. Não, na vida não. Eu tinha feito o meu pedacinho de chão na Globo. Foi aí que tudo começou, através do convite do Luiz Fernando Carvalho, aquele gênio do gênero. E a partir disso também protagonizei com a Lucy Alves e grande elenco o musical Nuvem de Lágrimas, que tinha Chitãozinho e Chororó também como homenageados, né? Porque as músicas deles, o repertório deles contava a história da Ana Toledo. Mas, no filme, trabalhar com ela foi muito importante porque a gente criou uma química antes de iniciar uma amizade mesmo que, por conta dela, que me convidou para a gente encontrar, começar esse trabalho já de conhecimento que faz a diferença em cena, assim como eu tive com o Guile Branco também. E o resultado final é isso, vocês vão poder ver. Foi uma química muito verdadeira, né? E, como eu disse, ela é uma atriz excelente, profissional, assim como a Thaís Pacholé, que arrasou no papel. A Thaís faz a minha esposa no filme. Eu faço o Tião. Fala um pouco isso. Fala um pouco do Tião, Guilherme. O Tião é um cara simples, que mora no interior. Sim, ele não canta. Graças a Deus. Deixa os talentos cantarem. Mas o Luca, ele volta, né? Ele volta para a cidade, onde ele nasceu, para reconectar com as suas raízes, né? Digamos assim. E quando ele chega lá, o meu personagem que é o Tião, que é o marido da Marcele, que é vivido pela talentosa, nossa, que pessoa doce, Thaís Pacholek. Incrível, né? Existe um certo conflito ali entre a gente. Eu sou um caminhoneiro que viaja muito e está longe. Então, as coisas estão meio perturbadas em casa. E aí, quando o Luca chega, as coisas mudam, a dinâmica muda e não vou falar o que acontece, né? Porque eu quero que as pessoas vão ver o filme e descubram. Mas esse é o meu personagem. Bem legal, né? O meu laboratório foi ouvir músicas sertanejas que eu não conhecia. Fiquei muito feliz, né? De ouvir fogo de lenha, muitas vezes. O Gabriel falou do pai, que é crítico e viu e aprovou o filme, né? O que o Chitão e o Chororó falaram a respeito? Que retorno eles deram para você? Ah, muito positiva, né? O Chitão, acho que foi o primeiro a ver um corte final do filme. E ele já se emocionou naquela época. Nossa, ele começou a mostrar o começo do filme para um monte de gente e tirava. Porque ele falava, agora o resto você vê no cinema. Então, ele foi um ótimo merqueteiro para a gente. Foi mesmo desde o início, ele me mandou mensagem. E o Chororó viu a primeira vez agora na segunda-feira, me mandou mensagem também, falando que adorou o filme, se emocionou. Então, foi aprovada a homenagem. Vai lá, vai lá, Caio. Eu identifiquei com o que você falou, Guilherme. Você falou que cresceu nos Estados Unidos. Que cidade? Era uma cidade grande? Então, eu cresci na Califórnia quando eu era criança. Quer dizer, cresceu? Você foi com 18 anos, né? Não, não. Eu cresci até os 5 anos lá. Meu pai, ele fez faculdade. Eu era filho único. A gente foi todo mundo para lá. Aí eu voltei, né? Voltei para o Brasil. Eu tinha 5, 6 anos e estava lá. Aí eu consegui um emprego como intérprete em Nova York com 18 anos. E aí eu pensei, vou, né? Eu estava atuando no Brasil. Eu pensei, vou continuar a fazer o trabalho de artista lá fora. E o que acontece? Você era lá na cidade grande? Eu estava... Santa Bárbara era pequena. Onde eu cresci. Mas aí eu voltei e consegui um emprego em Nova York. Eu fiquei 5 anos em Nova York. Cidade louca. É. Cara, o Guilherme, você vê que quando você falou que ele morou lá, você já começa a ouvir um R diferente. Exatamente. É verdade. Califórnia. Muito bom. A gente perguntei isso porque a cidade pequena que eu falei que eu morei é Arassatuba, que é quase divisa aqui de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Arassa, rapaz. Cupim casqueirado. Exato. Ó, você conhece, hein? Lá no Bola 7. Eu adoro aquele lugar. Foi a fase mais legal da minha vida. Mas enfim, quando eu fui para lá, eu fui assim da noite para o dia e eu fui pensando, putz, o que eu vou fazer na cidade pequena e tal? Eu sempre morei em São Paulo. E chegando lá eu tive uma outra vida que eu não esperava que fosse ter, que é lá o pessoal, em cidade pequena e tal, longe da cidade grande, onde o pessoal se diverte. E falando de sertanejo, a gente tem mais ou menos essa imagem de que é o cara do interior. Como é que foi para você essa experiência? Você falou que você teve que mergulhar nessa vivência para fazer o filme? O que você teve de impressão disso? Sim, para mim foi... Claro, o Gui Pereira é um ótimo diretor, ele me explicou, a gente conversou bastante sobre o processo e tudo mais, mas foi legal. A gente gravou em Jaguariúna, a grande parte do filme. E assim, estando cercado desse mundo, eu saio na cidade, eu conversava com os locais, digamos assim, então eu meio que eu fiquei ali nesse meio. Me ajudou muito estar perto de pessoas do campo e tudo mais, e isso me ajudou muito. Eu acho que foi um laboratório real, de estar lá mesmo, em Jaguariúna, na fazenda. Foi fantástico, é isso mesmo. Porque eu cresci em cidade grande, em São Paulo, voltei dos Estados Unidos eu era pequeno ainda, mas depois fui para Nova York. E agora estou em Los Angeles há 11 anos. Um homem fino. Mais de 50 filmes do currículo lá fora. É brincadeira, hein? Mas nada como questão de cowboy. Aí, garoto. Vamos lá. Fala, Vini. Eu quero tocar mais um pedacinho, mas antes dá para fazer mais uma pergunta. Vocês já assistiram ontem no The Voice, ganhou um sertanejo, né? O Léo Paim, que ele não canta esse sertanejo universitário, né? Ele canta um sertanejo mais romântico, na linha do Titãozinho Chororó, na linha do Deserte Camargo Luciano, né? Então mostra que tem um público ainda que curte muito esse estilo, né? Principalmente um público de casa, né? Com certeza. Eu acho que também é a quarta vez que o time do Michel Teló ganha, né? Quarta vez. Que também deve influenciar, né? É, com certeza. Eu acho engraçado isso mesmo. Sempre que tem algum concurso no estilo The Voice, sempre quando tem um sertanejo, ele aparece cantando uma coisa mais clássica, né? E o pessoal sempre fala, uau, olha, lembra disso. Então é muito legal ver isso, né? Que quando você põe identidade, o público se conecta na hora, né? Sim. Olha aqui, vamos ouvir mais um trechinho aqui, mais uma música que está nesse álbum aqui, o álbum Ao Vivo, do Gabriel Sater. Faz parte da trilha essa também que a gente já ouviu? Sim, é parceria com o Renato Teixeira. Renato Teixeira que participa da faixa também. Participa da faixa quando for a hora. Vamos ouvir um pouco. Com o João Gaspar. Alô, Beliz! Alô! Alô, Beliz! Alô, Beliz! Alô, Beliz! Alô, Beliz! Alô, Beliz! Alô, Beliz! Ó, Gui, a escolha do tema do sertanejo é um pano de fundo. Porque o que você conta é uma história acontecendo ali, né? Que tem como pano de fundo esse ambiente da música, a carreira de um cantor ali, em ascensão, enfim, que retorna e tal. Qual foi a tua intenção inicial com o filme e quem que você acha que você vai atingir com esse trabalho? Então, a intenção realmente era contar uma história sobre autoconhecimento e se reconectar com o pai, com os amigos de infância e tudo mais. Então, é um filme que foi feito, pensado, estilo filmes do John Hughes mesmo, sabe? Uma coisa mais de se reencontrar, uma coisa bem nostálgica, voltando pra casa, esse momento que todo mundo passa de dúvida na vida, na carreira. Aquele momento que você fala, poxa, será que o que eu tô fazendo eu gosto mesmo? Será que é isso mesmo que eu quero fazer? E também a relação de familiar, né? Pai, filho, amigos de infância, isso é uma coisa universal. É buscar o seu futuro no seu passado. Eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida. As pessoas vão se emocionar, vão chorar vendo a tua película aí? Olha, todo mundo que tem visto e tem vindo conversar com a gente, sim, chorando, chorando sem parar. É, o Marco Bavini, filho do Sérgio Reis, foi representar a família lá e a comoção dele nos pegou de jeito até, né? Foi, eu fiquei emocionado vendo ele emocionado porque o filme já tinha acabado. E ele tava no corredor do cinema, tipo, sabe quando segurando na parede, assim, tentando voltar pro planeta Terra? É que legal. Eu vi aqui e eu falei, meu Deus, né? É gratificante, né? É demais. Além da Adriano Moraes, tricampeão mundial de PBR, tava lá presente, nosso ídolo, né? Meu ídolo pessoal, foi lá também, ficou extremamente emocionado. Um homem duro, né? Que não é de chorar assim, não, gente. Casca. Casca mesmo, né? Sim. Enfim, e ficou muito emocionado. A minha família é super, tá bem fria nesse sentido, né? Digo, não é muito de emocionar assim, dessa forma. Todo mundo com a cara lavada. Olha aí, que bacana. Ó, vamos continuar nesse papo já? Vamos fazer um pequeno intervalo. Caião! Alguém além dos meus pais gosta de mim. Eu falei pra vocês. Eu quero ver o Caio cantando comigo agora, Edgar. Caião, é, quero ver. Vamos cantar o violeiro toca na próxima vez que eu vier com o violão. Caião. Não, mas eu canto pior que tudo. Caião é raiz. Não tem problema, vamos divertir. É um sentimento. Uma vez, o Júlio, por Deus que isso aconteceu, uma vez em casa, minha mãe ouve o programa, ela vai dar risada porque ela vai lembrar. Quando eu morava com ela, eu comecei a cantar a vizinha do prédio da frente e gritou pra eu calar a boca, de tão mal. Isso é o bullying, né, atual, tá vendo? Edgar, dá tempo de fazer uma razão? Vai lá, vai lá, Vini. Vai fechar? É, como eu tinha pedido. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vamos lá, rapidinho. Ficou a sua, né? Não, então faz, Caio. Então faz. Tá, deixa eu te perguntar. Você fez par romântico com a Thayla... 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 Que é a musa da TV e tal. Como é que é? Rolou um beijo técnico ou rolou um beijo de verdade? Não, foi um beijo técnico mesmo. Mó profissional, né? Até porque ela virou uma grande amiga e irmã. Mó respeito e a gente tem que ser profissional nesse momento, né? As pessoas imaginam, nossa, aquela produção, você vai arrancar a casquinha. Não teve nada disso, gente. De verdade. Aqui é profissional, Caio. Tem que ser profissional, né, gente? É verdade, né? E eu ainda novo na profissão, se eu fizer alguma coisa errada, eu tô queimado o resto da vida. Olha aqui, eu queria agradecer aqui a presença do Gui Pereira, o diretor do filme Coração de Cowboy. Também é o Guile Branco, o ator que participa do filme como caminhoneiro. Como é que é o nome do caminhoneiro? O Tião. O Tião. E o Gabriel Sater, que é o Luca, é isso? Luca. Luca, que é o Gabriel Sater, que é o protagonista desta película que você já encontra nas boas salas de cinema pelo Brasil. Obrigado, gente. Olha, só pra avisar, ainda o elenco conta, a gente já falou aqui de alguns participantes do filme, a Tayla Ayala, que interpreta a Paula, par romântico do Luca nessa trama aí, o Jackson Tunis, Thaís Pacholet e a Françoise Furton. Isso. Há também participações das duplas aí que citamos, Titãozinho e Chororó, Marcos e Beluti, a Família Lima, né? Rio Negro e Solimões, Maurício Manieri, entre outros astros e estrelas. Obrigado, sorte pra vocês, viu? Fantástico. Muito obrigado, Edgar. Edgar, obrigado pelo espaço, um abraço a todos. Valeu, querido. Vamos pros nossos vencedores aí no Twitter, Paulinha, primeiro. Aqui no Twitter, o Bruno Nunes Castro, que é fã do Bruno e Marrone. E quem tá aí? Vamos ver do nosso elenco para dar o prêmio. Ah, o Raul de novo. Valeu, Raul. Você tá hoje energético, hein? Eu gosto de ser taninho. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. A gente volta segunda-feira, a partir das 10 da manhã, aqui na Jovem Pan. Cuidem-se, hein? E não tira o chapéu! PEL! Preparado? Eu te falei pra tirar o chapéu. Ela falou que ela tá solta, faz pra lá, do que pra cá. Já se perdeu na condição do Guarujá. Onde você vai? O pessoal... Eu ainda preciso de um tempo. Tempo? Tem muita coisa acontecendo por aqui, e esse não é o melhor? Viajando pra Mato Grosso... E sabendo que tinha uma celebridade na cidade, mas eu não pensei que ele fosse perder esse tempo pra vir aqui me visitar. Nossa, pai. Vou te enxergar. Desci aqui. Cantei a vida inteira naquele palco, eu não ganhei nenhum brinque de boas-vindas. Sabe o que é? É que eu não escuto pop. Ô, Luca, vamos fazer uma guardiante aqui, ué? Parece todo mundo ficar falando que as coisas mudaram, o tempo só no outro. É em você. Você mudou? Será que eu não posso ter sossego nem no meu dia de folga? Pelo estado do celeiro, todo dia é dia de folga. Não tá de brincadeira comigo. Nada com isso? Sei lá, o bem bom das entrevistas, nos jornais, na televisão. E um telefonema, nenhuma visita. E cada gole que eu não... Gostoso. Você tá louco, babaca. Algum problema aqui? Ela tem a minha praça. Sinto forte no meu irmão todos os dias. A gente tocava junto, agora tô tentando terminar a música sozinha. E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Faz tempo que eu não canto. Só preciso de um empurrãozinho. Chega de mentiras Sinto falta da mãe. Todo dia. Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim E ainda você quer viver Tchau, obstáculo Pra mim E ainda você quer que seja Amém.